Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, sexta rodada, série A. Domingão de Dia das Mães, final da noite, início da noite de domingo. A gente vem aqui sempre parabenizar o Dia das Mães, a gente sabe que a data em si é uma data comercial, mas é uma data importante para o comércio gerar, dar emprego. Então essas datas a gente sabe que é comercial, mas é importante, porque Dia das Mães, todos sabem, é todo dia, né? As verdadeiras mães, as verdadeiras mães. Porque, sem hipocrisia, a gente sabe que tem algumas que pariu, mas nunca foram mães. Outras que não puderam parir e são verdadeiras mães. Então, cara, tem até aquela brincadeira, pai é quem cria. É igual a mãe. Não necessário a mãe, a mãe tem que ter gerado. Não, todo mundo sabe disso. Temos aí banco de adoções, né? Crianças que ficaram sem família. E aí aquela mulher que quer muito adotar, precisa, tem um amor muito grande, mas, infelizmente, o destino não permitiu a ela. Então, eu desejo a todas as verdadeiras mães que tenham tido um grande domingo. E aí a gente, obviamente, né? Já falei com a minha mãe, com a minha esposa, com a minha filha, com as minhas cunhadas, minha irmã, mas, especialmente hoje, uma reflexão para as mães do Rio Grande do Sul. Você que comemorou com a sua mãe, tranquilo, em casa, no seco, com todos da família. Imagina como é que está passando essas mães do Rio Grande do Sul. Então, imagine nada. Você que reclama de tudo, tudo você reclama. Tudo está ruim. Imagina como é que tem essas mães no Rio Grande do Sul. Chega a bater uma vergonha, né? Então, irmão, reclama menos. Reclama menos. Então, cara, eu, 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 o que eu posso fazer pelas mães do Rio Grande do Sul, eu já fiz, né? Que foi a minha doação. uma doação para um local idôneo, tá? É... E aí, cada um vê a idoneidade de uma maneira. Para mim, tem algumas instituições que eu não confio, então eu não vou doar nunca. Algumas dessas campanhas que tem algumas empresas, eu não confio, então eu não dou. Não dou. Tem uma certa emissora, né? Aqui no país, que aonde essa emissora estiver envolvida, eu não dou nada. nada, nada, porque eu não confio. É... Mas aí, a situação é minha, tá? É um direito humil de não confiar. É... Fiz a minha doação e fico em oração para que essas mães é... que vão, com certeza, sair dessa situação mais forte. mas mesmo assim é doloroso. Depois que passar, fica na lembrança, a dor, mas elas estão no momento, elas estão no olho do furacão. Então, irmão, é... o que a gente pode fazer, além de doar, é orar, rezar, cada um na sua religião, pelo povo do Rio Grande do Sul. Bom, depois, a gente tem falado isso, tivemos, neste domingão, muitos jogos, estamos tendo aí, ainda está rolando, muitos jogos pela sexta rodada. No sábio, só tivemos um jogo, foi a vitória do Flamengo perante o Corinthians, porque o Grêmio não jogou, pela situação do Rio Grande do Sul, e o Cuiabá não jogou, porque está disputando a Copa Verde. E, nesse domingo, três jogos, quatro horas da tarde, teremos mais, acho que dois jogos, seis e meia, dois ou três jogos, e um jogo na segunda-feira, se não estiver enganado. E, num desses jogos de quatro horas da tarde, tivemos o Cruzeiro, se não estiver enganado, ganhando a Teto Guariense, tivemos o Furacão vencendo o Palmeiras fora de casa, e tivemos Fortaleza e Botafogo se enfrentando o mando de campo do Fortaleza. E, deu empate, um a um, e aí a gente vai verificar se o empate foi bom para o Fortaleza, se o empate foi bom para o Botafogo, se foi ruim para os dois, se o empate realmente foi merecido, ou se alguém merecia vencer. Então, é sobre isso que a gente vai falar, e sobre a classificação. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Fortaleza, meu amigo torcedor do Botafogo, eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Pchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro, do canal, exemplo, uma galera aqui embaixo de azul. E agora, você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão, que está do lado de compartilhar. E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que é mais da metade da galera que acompanha o canal, não é inscrito. Então, dá essa moral para o canal, inscreva-se no canal. Beleza? Então, vamos aqui, logo, para a tabela, como é que ficou a classificação, nesse momento, de Fortaleza e Botafogo. Bom, o Fortaleza, com esse empate, está ali na décima primeira colocação, com sete pontos. Poderia ser ultrapassado pelo Grêmio, mas o Grêmio não jogou, por esses problemas que estão passando. Pode ser ultrapassado pelo Criciúma, mas o Criciúma também não jogou, porque é jogar contra o Cuiabá, não teve jogo. Poderia ser ultrapassado pelo Juventude, mas o Juventude, é a mesma situação internacional e Grêmio. Não jogou. Poderia ter sido passado pelo Corinthians, mas o Corinthians perdeu para o Flamengo. Pode ser ultrapassado pelo Fluminense, que vai jogar na segunda-feira contra o São Paulo. Então, o Fortaleza, ao final da rodada, pode cair apenas uma posição, que é para o Fluminense. Agora, um, dois, três, três times, se tivessem jogado, poderiam ultrapassar o Fortaleza. Então, a situação do Fortaleza, no campeonato, ainda é de meio de tabela, mas é preocupante, porque o Grêmio tem jogo a menos, apesar do Fortaleza também ter um jogo a menos, mas o Criciúma tem dois jogos a menos, o Juventude agora tem dois jogos a menos, o Fluminense ainda vai jogar. Então, a situação de tabela do Fortaleza, apesar de estar na décima primeira colocação e poder cair para a décima segunda, não está tão confortável assim não. Não está tão confortável assim não. E como eu sempre falo, essa classificação do futebol brasileiro, é uma classificação mentirosa. Por que a classificação é mentirosa? Porque, na minha opinião, essa classificação não teria que estar acontecendo. Por quê? Porque para mim o futebol brasileiro teria que estar parado. O campeonato brasileiro da Série A tinha que estar parado. Tinha que estar parado. Para não ter essa discrepância. E você, seu idiota, que acha que o seu timezinho vai ser prejudicado, pô, está de sacanagem. Grêmio Internacional e Juventude não tem nem onde treinar. Os caras não estão nem treinando, os caras estão ajudando o povo. E aí o seu time, que se ficar parado duas semanas, vai ser prejudicado? Você é um imbecil. Simples assim. Então, tinha que parar para não ter essa discrepância. E lá na frente, isso vai fazer uma diferença. Não só para o Grêmio, e para o Internacional e para a Juventude, mas para aqueles que não jogaram contra eles. Que vai ter que jogar em alguma data. E aí, alguma data que você poderia ter um alívio, você não vai ter mais. Você não vai ter esse alívio. Está tendo alívio agora. Mas de repente não vai ter lá na frente. Aí, fica complicado. Deveriam ter parado o Brasileirão. Deveriam. Era a melhor saída, na minha opinião. E o Botafogo, com esse empate, está na quarta colocação, nesse momento. Com 10 pontos. Pode ser ultrapassado pelo Bragantino, que está jogando, nesse momento, estão jogando o Bahia e Botafogo. Bahia e Bragantino. Está empate. O Bahia está na frente, com 11 pontos. E o Bragantino está com 10. Só que, se o Bragantino fizer um gol, o Bragantino passa o Botafogo. Aí, obviamente, o Bahia vai para 10 pontos e o Botafogo ultrapassa o Bahia. Acho que dá para ficar ali na quarta colocação. Até a Técnica Mineira não pode passar, porque não jogou. O Palmeiras já jogou e perdeu. E o São Paulo pode chegar aos 10 pontos, se ganhar do Fluminense. vai ficar com 10 pontos, 3 vitórias e pode ultrapassar no saúdo de gols, porque o saúdo de gols do São Paulo é de 3, do Botafogo é de 5. Dependendo da vitória, o São Paulo pode passar. Ou seja, o Botafogo pode perder uma posição e terminar na quinta colocação dessa rodada. Continua na parte de cima da tabela. Então, esse empate em relação à classificação, obviamente, ficou pior para o Fortaleza. estatísticas, números, chutes em direção ao gol, 10 para o Fortaleza, 11 para o Botafogo. Melhor, chutes, 10 para o Fortaleza, 11 para o Botafogo. Em direção ao gol, 4 para o Fortaleza, 5 para o Botafogo. Posse de bola, mais posse de bola para o Botafogo, principalmente no segundo tempo. precisão nos passos. Os dois acertaram mais de 80%, então, está satisfatório. Faltas, o Botafogo fez mais faltas do que o Fortaleza. Cartões amarelos, um número muito grande de cartões amarelos. 4 para o Fortaleza e 6 para o Botafogo. Impedimentos, 5 para o Fortaleza e nenhum para o Botafogo. Desses 5, acho que tem uns 3 que foram marinhos, que não conseguem se colocar direito. Escanteio, 6 para o Fortaleza, 5 para o Botafogo. O jogo, o empate foi justo? Na minha opinião, sim. O primeiro tempo terminou 1 a 1, mas o Fortaleza melhor. O Fortaleza melhor, conduzindo melhor a partida, dominando a partida, criando mais. O Botafogo, muito perdido, muito perdido, com o Luiz Henrique ali de centroavante, não produziu nada. O Jefim, pelo lado lá, também não produziu grandes coisas. Os dois times, poupando alguns jogadores, ali, eu até falei para um amigo, esse Romero que o Botafogo contratou, são dois Romeros, um que está no Corinthians e o outro que está no Botafogo. mas o Romero melhor é o do Corinthians, não é o do Botafogo. Aquele do Corinthians fez história no Corinthians, é, 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 e ele é melhor do que o irmão. Não estou falando que esse Romero é ruim, mas ele não é dos irmãos o melhor, tá? Mas ajuda. Agora, vamos lá. Você pega, na minha opinião, você pega Jefim, você pega Luiz Henrique, que você pega Romero. Juntos três, o Júnior Santos é melhor do que os três, junto, na minha opinião. Juntos três, você pega o Júnior Santos, Júnior Santos é melhor. Deixa o Júnior Santos sozinho ali no ataque, ele vai fazer mais coisa que esses três, e fez. O Júnior Santos, quando entrou no segundo tempo, ele fez mais do que o Romero, o Jefim é Luiz Henrique. Luiz Henrique tá parecendo um jogador TikTok, né? Aquele jogador, essa nova geração TikTok, ele parece que tá jogando com o celular fazendo selfie. É toda hora querendo passar pézinho em cima da bola, jogar, que é bom fazer alguma coisa, é uma ou outra, mas acho que já dá pra segurar um banquinho, né? Porque, sinceramente, eu não vejo ele produzindo muito pro Botafogo. Então, no primeiro tempo, apesar de ter saído empate, o jogo foi mais pro Fortaleza. O Botafogo foi um time que não teve muito ataque, não teve muito ataque, muito espaçado, ficando no mano a mano o tempo inteiro, e o Fortaleza aproveitou. Só que não aproveitou bem, o Fortaleza poderia ter ampliado o placar. O Fortaleza poderia ter terminado o primeiro tempo 2x0, com uma vantagem boa pro segundo tempo. Mas acabou no finalzinho, ainda tomando um gol, né? De bola parada, mas numa grande jogada que o Botafogo fez, de bola rápida, que foi o Jefim, bateu bem na bola, jogou o goleiro do Fortaleza, fez uma grande defesa, num dos poucos ataques que o Botafogo fez, o Botafogo no primeiro tempo, se não me engano, deu dois chutes em direção em direção ao gol só. E aí, depois no escanteio, acabou fazendo o gol, terminando o primeiro tempo 1x1. Mas 1x1, onde o Fortaleza foi melhor. No segundo tempo, não. No segundo tempo, mudou, o Botafogo melhorou e o Fortaleza continuou na mesma pegada. Mas como o Botafogo melhorou, o Botafogo criou mais oportunidade e dificultou mais para o Fortaleza. E aí, começaram algumas mudanças. E as mudanças, na minha opinião, do Botafogo surtiram mais efeito. Por quê? Como eu falei, o Júnior Santos sozinho foi melhor do que o ataque do Botafogo no primeiro tempo. tirando os três, porque o treinador Botafogo fez isso. Ele tirou os três do ataque. Bastava colocar o Júnior Santos sozinho, porque ele ia render melhor como rendeu. Então, foi um jogo no segundo tempo onde o Botafogo foi melhor do que o Fortaleza. Foi criado chance para ambos os lados, mas, sinceramente, não vi, e aí é um critério meu, algum time que merecesse perder. Você pode falar, eu não vi nenhum time que merecesse ganhar. Não. O meu pensamento é, eu não vi nenhum time que merecesse perder. O Fortaleza não jogou para perder. E o Botafogo, principalmente no segundo tempo, também não jogou para perder o jogo. Acho que seria injusto se tivesse um derrotado. Então, na minha opinião, o jogo de 1x1 foi um jogo bem equilibrado, melhor jogado no segundo tempo, tá? Onde o primeiro tempo foi do Fortaleza, o segundo tempo, para mim, foi um pouco mais do Botafogo, mas foi um jogo melhor jogado, justamente porque o Botafogo no segundo tempo jogou mais. Então, cara, para mim, o placar de 1x1 foi um placar justo. Agora, na classificação, ficou, obviamente, melhor para o Botafogo, que continua na parte de cima da tabela, e para o Fortaleza, está no meio da tabela. Porém, lembrando, quase todo mundo que está abaixo do Fortaleza não jogou. A classificação do Fortaleza, com esse empate, poderia ter sido bem complicada, próximo da zona do rebaixamento. Então, na classificação, o Fortaleza não está bem. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!